Sou de férias, sem hora pra acordar Sou de férias, só um teitinho pra viajar Sou de férias, muito pra Maragona Sentado no meu lugar, que eu acatoar Intercide, hoje eu quero ver tudo Intercide, hoje eu quero ver tudo Sou de férias, sou de férias Sou de férias Sou de férias